Boa noite galera do Clube de Rivais, acabei de acompanhar o clássico Fla-Flu pela oitava rodada do Brasileirão, clássico esse que foi disputado no Maracanã às 18 horas desse domingo, o Flamengo ganhou de 2 a 1, vai para a nona colocação do Brasileirão de forma momentânea, com 12 pontos, 3 abaixo do líder, líder esse que é o Palmeiras com 15 pontos e 1 ponto abaixo ali para alcançar o G4, os melhores em campo foram o Hugo, o melhor em campo foi o Hugo com 5, 6 defesas dificílimas e Andrés Pereira que fez um gol e deu uma assistência para o Gabigol fazer o gol, o Flamengo começou no primeiro tempo, muito ruim, o primeiro chute ao gol do Flamengo foi aos 33 minutos do primeiro tempo, e aí o Flamengo que tomou um gol do Cano, num escanteio pela direita, o Cano, o Manuel cabeceou, o Cano botou para dentro do gol, isso no primeiro tempo, acabou, primeiro tempo foi isso que acabou, empatado, com o gol do Flamengo aos 43 minutos, com Andrés Pereira batendo, chutando de fora de área, ali um escanteio, quer dizer, um cruzamento pela direita do Mateuzinho, acabou sobrando ele, ele dá um balaço de fora da área, do lado direito do goleiro Fábio do Fluminense, e empata, isso aos 43 minutos do primeiro tempo. E aí o Flamengo começa pressionando o segundo tempo, o Fluminense no seu campo, e aos 11 minutos em um contra-ataque do Flamengo, Andrés Pereira faz a assistência e o Gabigol coloca para dentro do gol, 2x1, Flamengo cresce depois disso, a torcida inflama, e depois o Fluminense acaba ali, de forma não muito perigosa, pressionando o Flamengo ali na segunda, dos 15 aos 30 minutos do segundo tempo, e no final o Fluminense pressiona bastante, e Hugo aparece para salvar o Mengão, e é isso gente, melhor em campo, Hugo, segundo melhor em campo, Andrés Pereira, boa noite para todo mundo, curta a gente, dê o seu like, se inscreva no canal Clube de Rivais.